A CIDADE NO BRASIL Vamos para o vilarejo. Por aqui. Merdas, merdas. Como esses filhos da puta chegaram aqui? Como vão os coitantes? Matando os mortos, cada um deles. Não podemos perder tempo se espreitando. Caramba, vamos lutar! Não há nada errado em investigar a Arya e rasgar os filhos da puta pelas costas. Vamos lá, C2. Vamos lá, Vámonos. Vamos lá, Vámonos. O que é que é isso? Vai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?